No último momento, na última fala, a última despedida... Beijo do gordo! Esse presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, Roberto Irineu Marinho, divulgou a seguinte nota sobre a morte de Jô Soares. Perdemos hoje uma das figuras mais geniais da nossa cultura. Jô Soares começou na Globo no início dos anos 70 e ajudou a escrever não só a nossa história, mas a da televisão brasileira. Foi ator, produtor, diretor, autor, escritor, pintor. Mas, acima de tudo, foi um mestre, um mestre na arte de ler e de interpretar o Brasil e os brasileiros, e de fazê-los rir com sua graça, inteligência e elegância. Seus programas de humor fizeram uma crônica da nossa história com seus mais de 200 personagens, que foram também parte da família de várias gerações. No sofá do programa do Jô, se sentaram o Brasil e o mundo. Jô era um artista completo. Eu conheci o Jô nos anos 70 e nos falávamos sempre. Além da troca de carinhos, trocávamos também doenças raras, como dois bons hipocondríacos. Dele me despeço com pesar. E repetindo o meu pai, quando por ele foi entrevistado, com o orgulho de dizer que trabalhamos juntos. A cultura, a história, a televisão, o Brasil, todos nós, Jô, vamos sentir a sua falta. Viva o Gordo! Hoje, depois do Globo Repórter, a Globo vai fazer uma exibição especial de Viva o Gordo em homenagem a Jô Soares. Até amanhã. Tchau, tchau.